Bem-vindo ao Tech Tips com Brian-sensei. Neste momento, estou falando com você em português. Needs mania. Bem-vindo, você pode fazer isso com inteligência artificial. Vamos ver. Para começarmos, primeiro vamos para o 11LABS. Para chegar lá, você pode encontrar o link na descrição do vídeo. Você pode ver aqui que você pode começar com você. E se você clica no Pricing, você vai ver que a versão de free é free forever. Você tem que gostar de isso. Agora, a versão de free lets você record para 5 minutos. E você pode traduzir seu vídeo de 57 línguas em 29 línguas. Mas, claro, se você quiser mais features, você pode olhar para o Starter subscription ou o Creator subscription. Agora, você está signed-up, você vai ver o seguinte dashboard. Aqui, por default, estamos no Speech tab, que é onde podemos convertir text-to-speech ou speech-to-speech. Então, com text-to-speech, podemos convertir text-to-speech em textos de outra linguagem. Então, com speech-to-speech, podemos recordar ou upload um audio file e ter que convertir text-to-an audio file em outra linguagem. Mas, hoje, nós queremos fazer um vídeo. Então, eu vou fazer aqui para Dubbing, para o lado esquerdo. E esse é onde podemos convertir uma vídeo de uma linguagem para outra. Primeiro, eu vou dar um título. Esse vídeo vai ser meu School of Rock Welcome message, Welcoming New Students. O Source Language é a linguagem que o original vídeo foi gravado em. Então, você pode selecionar a língua específica, ou você pode deixar a língua em auto detect. Off to the right é a língua língua língua. Então, você pode selecionar a língua 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 And there it is, ready to go. Here's a quick look at the original video. Greetings and welcome to Brian Sensei's School of Rock. We are so happy to have you join our team and start your journey to rock and roll stardom. At the very bottom, we're simply going to click Create. All right, and we can see that the conversion is in process here. All right, and it has completed. So you see here off to the right, we can remove the video. If we're not happy with it, we can download it to our desktop, or we can view it. I'm going to go ahead and download. You'll notice here it saves as an MP4 video format. All right, let's take a look. And boom shakalaka, you now have your video dubbed in another language. All right, let me know in the comments if you do speak Spanish. And let me know how well that was translated. And let me know how you like Eleven Labs. If you want to see more of these videos, consider subscribing to my channel and click the notification button so you can be notified every time I post new videos. If you have a specific tech tip you'd like me to create, please let me know by completing the form in the description below. And I'll see you on the next one.